Música Bem vindos a mais Chocado Presto No episódio de hoje eu quero falar sobre alguns quadrinhos argentinos Essa ideia surgiu quando eu estava andando, fazendo uma busca no Catarse De vez em quando eu faço isso, uma vez por mês eu acho que tenho que parar um pouco Porque está saindo muito caro Mas de tempos em tempos eu entro no Catarse e dou uma analisada do que está rolando E em geral eu apoio várias obras nacionais e depois fico esperando elas chegarem para a lei e comentar aqui no canal Mas de vez em quando aparecem alguns projetos interessantes de publicação de revistas do exterior A editora 85 publicou o material estrangeiro, que é o Dampir, o quarto volume, as edições 13, 14, 15 e 16 Provavelmente a partir de setembro eles vão publicar o volume 1 Para quem ainda não começou, não tem as primeiras edições que foram publicadas pela Mintos no início dos anos 2000 Mesmo a editora 85 esse ano lançou o Diabolique Eu estou esperando ele chegar, deve chegar para agosto E, bem, nessa busca eu encontrei uma nova editora, uma outra editora pequenininha Que acho que nasceu para essa revista que eles estão querendo lançar Que é a editora Figura Que eu acho que, e espero que eles vão mergulhar na literatura argentina Que é tão próxima da gente, mas é tão obscura Poucas coisas a gente tem dos argentinos Alguma coisa mais recente, por causa da internet E do quadrinho underground Muito do humor, seja com o Macanudo Ou com a própria Mafalda, que é o principal expoente da literatura dos quadrinhos argentinos Mas um autor bastante importante Ou uma dupla, eu poderia dizer É bastante importante, é o Héctor Osterheld e o Alberto Breccia Esses dois tiveram uma produção bastante interessante Juntos e separados, principalmente nos anos 50, 60 e 70 E o lançamento de uma versão brasileira Da revista Morte Sinder Que é do Osterheld e do Breccia Que é bem dos anos 60 É uma ficção científica bastante interessante Eu quero falar um pouco sobre duas produções Dessa dupla de autores Que é o Morte Sinder e o Sherlock Time São dois personagens que vão trabalhar com viagem no tempo Um nos anos 50 e o outro nos anos 60 Bem Começando pelo Sherlock Times Ele foi publicado entre 1958 e 1959 Aqui um pouco da arte Essa aqui são edições De uma coleção chamada Biblioteca Clarim de la Esturieta E Nova Biblioteca Clarim de la Esturieta São coleções dessas de banca De jornal Que vem com jornais, no caso do Clarim Sobre quadrinhos Então o Clarim, desde os anos 90 Ele tem uma linha de coleções de banca Voltadas para histórias em quadrinhos Então eu sei que já teve coisas só sobre o Batman Só sobre... Eu acho que teve uma só sobre o Homem-Aranha E uma só sobre a Maitena Que é uma personagem também da Argentina Conhecida E outras várias coleções E entre elas Essa série que reunia diversos personagens Tanto argentinos Quanto europeus, americanos, estrangeiros no caso E aí quando eu fui para a Argentina Eu comprei algumas coisas Isso aqui é lá de 2004 A biblioteca é de 2004 E a nova biblioteca Que é a continuação da coleção De 2007, se eu não me engano Alguma coisa assim Ambas têm uma qualidade gráfica Não exemplar A gente tem os desenhos Eles acabam sendo bem... Meio chapados Mas a ideia É uma publicação barata Para atingir a população O maior público possível A edição da brasileira Do Morty Cinder Ela pretende ser maior No formato magazine Se não me engano E com uma qualidade gráfica Bem melhor Mas enfim Entra no Catarse E acho que vale a pena Dar uma olhada Vamos lá Voltando Sherlock Time Ela foi publicada Entre 58 e 59 No jornal Num suplemento do jornal Chamado Hora Zero Foi uma série Relativamente pequena Teve só 11 11 partes Mais ou menos 11 arcos Pelo menos E a trama É uma mistura de Policial com ficção científica Sobre um investigador Que é o Sherlock Que tem uma nave espacial Que viaja no tempo É uma série Ela é bem divertida Bem interessante Os elementos Que o Osterheld E o trabalho E o Brecht Consegue transpor Mostrar isso Com o seu traço De uma forma Bem interessante Uma das coisas Mais legais Aqui desse Sherlock Time É que ele Os dois autores Eles começam a A explorar Alguns elementos Que vão ser Trabalhados Na série seguinte Que é a Morte Cinder Um deles No segundo arco De histórias A gente tem Um personagem É um velhinho Colecionador De antiguidade Que vai lembrar Bastante Ezra Winston Que é praticamente O braço direito Do Morte Cinder Da Da revista Do Morte Cinder O Morte Cinder Por sua vez Ele foi publicado Numa revista Chamada Mister X Entre 62 e 64 Aqui a gente tem Até um traço Um pouco mais Detalhado Do Do quadrinho E Aqui nessa história A gente vai acompanhar O próprio Morte Cinder Ele é um imortal Que vai atravessar Vários séculos Da nossa história Mas ele é um imortal Que lembra um pouco O Gavião Negro Do Da DC Porque Ele morre Várias vezes Ele é um cara Que tem Diversos ciclos De morte De ressurreição Lembra também O personagem De ressurreição Que também é da DC E aqui ele vai contar As histórias Por meio de Vários objetos Que estão no antiquário Do Ezra Winston O Ezra Esse colecionador Ele é o Esse Personagem aqui Ele vai aparecer Nessa primeira história Publicada na Super Mister X De 62 E é Através de algumas Alucinações Que a gente tem O primeiro contato Do personagem Até Nessa primeira edição É o Ezra Que é o Que é o principal O Morte Na forma Que ele aparece Ele meio que é um Testemunho presencial Da história Da história Do mundo Numa Numa trama Que vai Mexer bastante Além de mistério Meio policial Mas bastante Com horror E uma coisa Interessante É que ele Ele sempre está A margem Da história A margem Dos personagens Importantes Então Ele viaja No tempo Em momentos Não tão Não tão em evidência Ele não vai estar Em Em grandes batalhas Normalmente Ele vai Ele vai estar No encontro Com O dia a dia O cotidiano De diversos tempos Sim Com exceção Da última aventura Que é uma Que vai se passar Na batalha Das termópilas Acho que é um dos únicos É o único evento Realmente grandioso Que ele Que ele participa Bem Esses dois autores Osterheld e o Brecher Eles são expoentes Da literatura Argentina Embora eles tenham Trabalhos Sozinhos Com outros autores Com outros desenhistas Eles foram Bastante importantes Como dupla também Uma outra Um outro trabalho Dois trabalhos Que eles tiveram juntos Foi publicado Nessa outra edição Da nova biblioteca Clarim É uma Biografia Do Che E uma biografia Da Evita Perón A primeira foi Publicada em 67 A segunda em 1970 E Essa edição Do Che Essa Biografia do Che Foi publicada Aqui Em 2008 Se eu não me engano Foi pela Conrad Tem que confirmar isso Mas Foi publicado Aqui no Brasil Uma das únicas coisas Que foi publicada No Brasil Ele tem Os dois tem uma série Bem legal Que eu me interessei Lendo Na hora que eu fui pesquisar Sobre os autores Que chama Platos Voladores Ao Ataque Falando de alienígenas Obviamente Ela foi lançada Em 71 E conta Sobre uma invasão Alienígena Que ocorre Na Terra Mas ela é evitada Ela não é um evento Um evento global Porque Os países de primeiro mundo Evitam de ser atacados De certa forma Vendendo A América do Sul E a América do Sul Passa por uma Série de De mortes Vira um campo De concentração Basicamente Dos alienígenas Essa série Foi até cancelada De forma Abrupta E já era uma época Onde os Os autores Estavam sofrendo Bastante Com censura É uma era Pré Ditadura militar Na Argentina Mas que a A censura Já estava pegando Em alguns pontos E Outra série Mas acho que A principal Dessa vez Só do Osterheld É o Eternauta Aqui a gente tem Duas Duas compilações Foi publicado Aqui pela Martins Fontes No ano de 2010 e 2013 E também É uma outra série De ficção científica De viagem no tempo Onde um cara Do final dos anos Noventa Volta Para 1960 Para a década De 60 69 Quando foi publicado As histórias Para falar Sobre uma Uma estranha Nevasca Que mata Várias pessoas E Ele volta no tempo Para tentar Evitar isso É uma história Bem legal Eu espero Eu pretendo fazer Um vídeo Especial sobre O Eternauta Mais pra frente Eu vou ler Certinho Fazer uma resenha Mais interessante Ainda esse ano Pretendo ler Esses Dois encadernados Que eu acho Que ainda dá Para encontrar Aqui no Brasil Em bibliotecas E tal Bibliotecas Livrarias Mas enfim O O O O O Ele fez Ele fez Outros trabalhos Ele começou Em 38 Com o Kid de Rio Grande Kid de Rio Grande Não Um Éster E Depois De várias Entre as Várias obras Pós Osterheld Nos anos 70 80 Ele foi morrer Em 93 Aos 74 Anos Ele Fez Bastante adaptação Literária Com contos Do Lovecraft Contos do Alan Paul E outros personagens Foi um Autor Um desenhista Que viajou Bastante Depois da Argentina Ele meio que Teve que se refugiar E fugir Da ditadura Ele passou Algum tempo No Brasil E outros países E o traço Do Brecha Também Chama bastante Atenção Por Ele é Detalhista Bastante Detalhista Trabalha Quase que Exclusivamente Com Branco e Preto Então Esse alto Contraste Que vai Evidenciar As formas E os detalhes Mas um Lance Que Alguns autores Que eu cheguei a ler Chega A mencionar Ele lembra O que o Frank Miller Vai fazer com Sin City Nos anos 90 2000 Onde Apenas O alto Contraste Esse trabalho Com As massas Com As partes Escuras As partes Claras Como se O desenhista Não desenhasse Traços Mas estivesse Moldando A escultura Para Evidenciar E para Mostrar Para Contar A sua História Aqui A história Do Che Por exemplo É feita Só em Widescreen É bem Interessante Bem diferente Das coisas Da época Ele se destaca Bastante O Osterheld Como a gente Pode ver Ele foi Bastante Influenciado Por uma Por uma literatura Sci-fi Uma Uma época Onde o sci-fi Principalmente Através do cinema Norte-americano Estava Em bastante Evidência Mas Ele sempre Foi carregado De cultura E de crítica Política E Social Ao governo Argentino E isso foi Bastante Interessante Na obra dele Se destaca Faz ele se destacar Bastante No entanto Trouxe Alguns problemas Em abril de 77 Ele foi Um dos Desaparecidos Políticos Ele foi Desaparecido Pelo Né Esse termo É comum Se usar Durante as ditaduras Principalmente Na Argentina Onde as pessoas Não desapareceram Porque Ficavam perdidas De alguma forma Elas eram Desaparecidas De forma ativa Era o próprio Governo Que sequestrava Para pegar informação Qualquer coisa E alguns anos depois Aparecia morto O Osterheld Foi desaparecido Em abril de 77 Junto com Quatro filhas Que ele tinha Entre 17 E 24 anos Algumas grávidas Gêneros Também O que acontece Que toda Todas as pessoas Desaparecidas Morreram O Osterheld Foi dado Como morto Em 78 Nesse período Entre 76 e 78 Mas no período Desaparecimento É que foi lançada Essa segunda obra O Eternauta 2 Pelo Francisco Solano Lopes Como desenhista Mas Além disso Outras Eu acho que Outras coisas Que vale a pena Apontuar É que Um dos trabalhos Outro trabalho Destaque Nos anos 50 E 60 Foi Duas obras Em De Western Uma de Western E outra de Guerra Que ele fez Com Hugo Pratt Nos anos 57 E 59 O autor italiano Que depois Foi fazer Corto Maltese Ser Ser mundialmente Reconhecido Mas antes disso Ele esteve Na Argentina Com Osterheld Inclusive Tem um depoimento Da esposa Dosterheld Que o Pratt Era praticamente Um segundo marido Dela Porque ele vivia Na casa deles Durante os anos 50 Mas enfim Vale a pena Falar que Muito da pesquisa Que eu fiz Para embasar Esse vídeo Do Osterheld Do Brecht Foi nas Introduções Das histórias Dessas Desses encadernados Que são Bem legais São depoimentos De autores E de críticos E na revista Bem-venido Um passeio Pelos quadrinhos argentinos Do Paulo Ramos Da Azarabatana Books Inclusive Ela republicou Recentemente O livro é de 2010 Mas acho que ela Republicou em 2014 2015 Então ele é encontrado As outras obras Eu acho difícil encontrar A não ser que você vá Para a Argentina Ainda existe Nas bancas de jornal A preços mais Acessíveis O Eternauta Acredito Por ser da Martins Fontes Talvez na própria editora Ou em livrarias Especializadas Como eu falei Eu pretendo falar Sobre o Eternauta Em um vídeo Para o futuro E O Morte Cinder Que vai ser publicado Agora Está no projeto Pelo Catarse Acho que ainda tem Mais duas semanas Pela frente Então Contribuam Por esse projeto Que Vale a pena Até para conhecer Essa Ficção científica Esse quadrinho Argentina Esse quadrinho De um país Que é tão Próximo do nosso Eu acho que Falta um pouco A gente conhecer Esse quadrinho Esses quadrinhos Da América do Sul Que São próximos Da gente Mas a gente Tem contato Mais com Quadrinho Europeu Seja O italiano O franco-belga O inglês O americano E o japonês Oriental Falta um pouco Olhar Para a América Latina Para o quadrinho Hispânico Da Espanha Ou de língua Espanhola Mas então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Se vocês conhecem Esses autores Outros autores Argentinos E a gente Continua conversando Nos comentários Curta também O Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo vídeo E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau